Música Vai e pense pra onde estáis indo Os sinais, só podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo O que Deus falou Que em breve iria acontecer É filho contra pai, nação contra a nação As guerras aumentando o mundo em confusão A peste, a fome, a sede, terremoto sem avisar Já se ouve em toda a terra a humanidade a chorar O que está chegando, a trombeta a tocar Guarda o que tem, a farro com a ninguém Ora um pouco mais Jesus, que não mais Se consiga, não mais Santificação Ora um pouco mais Se ajude um pouco mais Se consiga, um pouco mais Santificação A hora está chegando e não há tempo a perder O Espírito Santo clama a santidade Oh, a igreja se compensa por tecados Deixa o fogo purificar Oh, a igreja do reço alto do interno Vigia Por onde é o peço em Cristo E o Espírito Santo no tem Quer que tens ouvido o choro da terra E não não citar Me deixo sem continuar Guarda o que tens É que a igreja, o Senhor está, o Senhor está, o Senhor está, o Senhor está, o Senhor está. Ó igreja, será que podes ver, o pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Aque os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Arrofais, jejum e um pouco mais, se consabe um pouco mais, santificá. Arrofais, jejum e um pouco mais, se consabe um pouco mais, santificá. Ó igreja, será que podes ver, o Senhor está, 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 o Senhor está. andando, se cale, o peixe, o Senhor está, o Senhor está, o Senhor está. A pessoa vem dom de papo A pessoa vem dom de papo A pessoa vem dom de papo Já puxou, já puxou, já puxou, já puxou